Nossa conversa hoje, terça-feira, 14 de maio de 2024, é no auditório professor João Carlos Rocha, no Colégio Estadual Barão de Santa Maria Madalena. E aqui vamos conversar com o nosso amigo Max. Tudo bem? Tudo, mas tudo. Ô Max, fala pra mim, seu nome completo. Max William Benerck Fernandes Costa. Me diz o seguinte, sua idade? 17 anos. Você está estudando em qual ano? Terceiro ano. Terceiro ano. Me fale, você mora onde? No bairro Largo do Machado. Largo do Machado, esse querido bairro de Santa Maria Madalena. E você nasceu em que lugar? Em São Sebastião do Alto. Você é autênce? Eu não sabia. E você veio pra Madalena com que idade? Assim que eu nasci, eu vim direto pra cá. Então, é Madalenense. Nome do papai e da mamãe? O pai, Sir Leno Souza Costa, mais conhecido como Juruna. E minha mãe, José Ilma Benerck Fernandes. Madalenense, seus pais. Você tem preferência por algum time de futebol? Bom, eu sou vascaíno. Vascaíno, o nosso time da colina. Me fale outra coisa. Uma cidade que você tem assim como sendo a cidade do seu coração? Bom, uma cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa? Paralelamente com Santa Maria Madalena. Exatamente. Uma cor que você tenha como preferida sua? Você gosta? Preto. Preto. Eu já gosto do azul. E por falar nisso, Marcos, deixa eu mostrar aqui, pras pessoas verem, a beleza que está o dia aqui, hoje, em Santa Maria Madalena. Olha. Olha, que espetáculo. Céu azul. Azul de anil. Você pretende estudar o que depois de sair aqui do colégio Estadual Barão de Santa Maria Madalena? Bom, eu tenho muitas preferências. Eu vou fazer minha inscrição para fazer a prova do Enem. E algumas ideias que eu tenho já em mente, hein? Eu saio fazer medicina, fazer talvez um curso para a polícia. Ainda vou decidir, mas a primeira opção é medicina. Maravilha pura. Uma boa área. Não é fácil. Tem que estudar muito. Não é isso? Exatamente. Mas atividade também policial é muito bacana. Porque a missão do policial é muito nobre, né? Proteger a vida alheia. E você também vai me falar o seguinte. Esporte. Qual que você gosta de praticar? Bom, eu sou muito fã do futebol. Futebol? Nunca jogou vôlei? Eu joguei, joguei queimado, joguei handbol, mas eu prefiro muito mais o futebol. Futebol. Futebol é o nosso esporte mais popular, né? Exatamente. Porque eu também gosto. Eu mesmo, eu já fui membro do time de futebol de Santa Maria Madalena. Joguei como atacante. Era artilheiro? Bom, já fiz alguns gols. Ah, garoto! Sempre jogou como centroavante? Não. Eu comecei como meio campista, mas depois eu passei a virar atacante. Legal. Quem foi o seu professor reino de futebol? Bom, tem muitas opções, mas quem começou a me treinar no futebol foi o Glauber e o Erli. Ah, Cláudio e o Erli. Você não chegou a jogar no time de futebol de Timar, não? Não. Não, né? Quando eu comecei, já era o Erli comandona e depois passou para ser o Glauber. Perfeitamente. E me fale uma outra coisa aqui. Você, Max, cidadão, que eu quero dizer aqui, nasceu no alto, mas podemos dizer cidadão madalenense. Qual o sonho de Max? Bom, primeiramente, conseguir fazer a prova do Enem, passar na prova e conseguir passar na medicina. Sonho bacana, sonho bacana. Isso que tem que acontecer, isso que é importante, o cidadão ter sonho. Porque quem sonha corre atrás do seu sonho, não é isso? Exatamente. Muito bacana isso. Ô, Max, você aqui no colégio, Barão de Madalena, fazendo o ensino médio. Antes de você chegar no Barão, você estudou em qual ou quais escolas? Bom, eu comecei no Lelé, no Geraldo Lima de Arcia, depois eu passei para o CIEB 273 e atualmente estudo no Barão. Legal. Então, são as três unidades escolares que já fazem parte da sua carreira escolar. Escola Estadual Municipalizada, professor Geraldo Lima Garcia, que fica no bairro que você mora. Exatamente. O CIEB 273, Graciano Cariello Filho, que fica perto de Itaporanga. E o Colégio Estadual Barão de Santa Maria Madalena, no centro da cidade. As duas unidades anteriores da rede municipal de ensino. E a sua atual escola, que é o nosso Colégio Barão, é uma unidade escolar do Estado. Você pode confidenciar para nós se você tem alguma matéria preferida? Bom, atualmente, desde o CIEB, para falar a verdade, eu sou muito fã de história, português. Essas matérias, eu gosto. Muito legal. É, português eu gosto somente na parte de escrita. Na parte de gramática, eu nunca fui fã, não. Mas sempre escrevi razoavelmente bem. Também era bom em interpretação de texto. História, sempre gostei. Agora eu não gosto muito é de matemática. Com matemática que sempre quebrei a cara. E outra coisa que eu vou te perguntar agora, para você me falar o seguinte. Um jogador de futebol que você tenha como ídolo? Bom, muita gente fala que gosta do Messi, do Cristiano Ronaldo. Mas, para falar a verdade, o meu ídolo, que eu sou realmente um grande fã, é o Neymar. Sempre gostei do Neymar. Neymar. Um cantor. Que você seja fã do cantor. Luan Santana. Desde que eu era bem pequeno, já gostava muito dele. Uma cantora. Aí não tem nenhuma opção. Não tem. Uma música. Que você gosta. Bom, também não tem muitas opções. Não tem. Então, cantor, Luan Santana. Um ator. Seja de filme, de novela. Que você vai ser ator, é gente boa. Também não. Não tem. Nem de filme. Não. Muito bem. Então, eu quero dizer para você, que foi um prazer, está sendo um prazer muito grande, registrar esse bate-papo, rápido e ligeiro, no dia de hoje, nesta unidade escolar, em que você faz parte como aluno, nesta agradável e linda manhã de terça-feira, 14 de maio de 2024, aqui no auditório. É um prazer, Luan Santana. É um prazer poder falar com você. Muito obrigado, Max. O prazer é todo meu. Você é um garoto muito querido. Você, pela sua simplicidade, humildade, com essa sua gentileza, educação, você cativa todos nós. Obrigado, Luan Santana. Porque isso é muito importante. As pessoas serem o que você é, sempre muito cortês, sempre muito gentil, solidário. São valores que nós carregamos e que só tendem a nos valorizar. E você sabe fazer isso muito bem. Por isso, o seu valor tão grande para todos nós. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e tenho certeza que todos os professores que se aqui estivessem para falar alguma coisa para você, falariam a mesma coisa, que você é um garoto nota mil, nota dez. Eu tiro meu chapéu para você. Obrigada, Néstor. Saúde, paz e lembrança à família. Com mais Néstor Lopes, esta nossa conversa é um querido Max, aluno do Colégio Estadual Barão de Santa Maria Madalena. E até uma próxima, se Deus quiser.